Agora vamos falar com a Patrícia Piaça? Ela está lá na loja que pegou fogo no Guanabara. A informação que nós temos é de que a parte de cima da loja ficou completamente destruída. Pathy, conta pra gente como é que está a situação por aí. Exatamente, nós estamos aqui na parte de dentro da loja. O dono autorizou a nossa entrada, mas preferiu não gravar a entrevista. A gente está exatamente onde esse incêndio começou, no Mezanino. Olha só, o Sérgio Márcio está mostrando as imagens para o pessoal de casa. Muitos móveis foram praticamente destruídos por conta das chamas. Além de mesas, cadeiras, sofás, poltronas, são objetos altamente inflamáveis. Então as chamas se espalharam rapidamente. O forro aqui da loja veio completamente abaixo. É um forro de PVC, um plástico, que derreteu e acabou então descendo. A parte de baixo aqui da loja, onde tinham mais móveis também, o Sérgio vai mostrar agora. Olha só, o pessoal já retirou, afastou alguns móveis para que também não fossem completamente prejudicados. E a gente vê todo o forro já caído ao chão. Esse incêndio foi ontem, segunda-feira, por volta do meio-dia, horário de almoço. Apenas uma funcionária estava aqui no momento. Ela percebeu, assim que percebeu o fogo, já saiu correndo para a rua pedindo a ajuda dos vizinhos. Mas as chamas se espalharam rapidamente. O corpo de bombeiros veio até o local, então combateu esse incêndio. Foram cinco viaturas, cerca de 20 militares do corpo de bombeiros. Foram utilizados aqui 5 mil litros de água nesse combate. O prejuízo, segundo o responsável aqui pela loja, passa de um milhão de reais, viu? Por conta não só dos objetos incendiados, mas também da estrutura do prédio. Ele me informou que o prédio tem, sim, seguro, né? A loja tem seguro também, os móveis, e que está aguardando a perícia da Polícia Civil para poder fazer esse levantamento e passar todas as informações, então, para a seguradora. Esse incêndio que aconteceu na rua Uruguaiana, aqui no Jardim Guanabara. Eu volto com você. Obrigada, Pathy. Realmente é lamentável a gente ver essa imagem, né? A quantidade de coisa destruída. Eu fico imaginando a dor no coração do dono do lugar. Porque, graças a Deus, ninguém se feriu. Isso é o mais importante. Mas imagina só, para refazer tudo isso, para reconstruir tudo isso, para recomeçar, né? Porque acaba que é um baita de um prejuízo. Pelo menos um bom tempo sem funcionar, mesmo que tenha seguro. Um tempo sem funcionar. Coisas que, às vezes, se espera meses para chegar ou para conseguir fazer, produzir. E aí, queimando desse jeito. Queimado, né? Destruído. Completamente desse jeito. Queijo de ação. Obrigada.